Um dia antes do início dos Jogos Olímpicos, líderes mundiais e empresariais comprometeram-se a disponibilizar milhões de dólares para financiar iniciativas desportivas destinadas a acelerar o desenvolvimento sustentável. 500 participantes, incluindo 50 chefes de Estado e de Governo, estiveram presentes na Cimeira do Desporto para o Desenvolvimento Sustentável em Paris. O evento foi promovido pelo presidente francês Emmanuel Macron. A sinergia das nossas ações que é clé, e tudo o que podemos fazer com o movimento esportivo neste sentido é absolutamente fundamental. Eu gostaria de te agradecer pela sua mobilização. Os Jogos são um momento de colocar em luz o que é feito, de lançar de novas iniciativas que estamos fazendo. E agradeço também por todos os financiamentos que se mobilizam para o continente africano, o continente latino-americano e pacífico neste sentido. E eu te agradeço por o engajamento de cada dia em esta direção. Até 2030, uma coligação de bancos públicos de desenvolvimento comprometeu-se a investir mais de 9 mil milhões de euros em todo o mundo em infraestruturas desportivas inclusivas, sustentáveis e de base comunitária. E a Agência Francesa de Desenvolvimento declarou que vai disponibilizar 500 milhões para o desenvolvimento sustentável no desporto. Com o Senegal a ser anfitrião dos Jogos Olímpicos da Juventude de 2026, o presidente do país afirmou que o ideal olímpico é hoje desafiado pela tragédia da guerra. Os Jogos Olímpicos de Paris arrancam esta sexta-feira e terminam a 11 de agosto. E a Agência Francesa de Desenvolvimento A Agência Francesa de Desenvolvimento A Agência Francesa de Desenvolvimento